como é que é pessoal tudo firme com vocês espero que sim William Borges na área para mais um react e hoje eu estou a trazer Andy Midas Londrina 2022 saiu ontem e vamos conferir este som já vai deixando like no vídeo se inscreva caso não fores e ativa o sininho das notificações para receberes todos os vídeos que eu vou estar a postar aqui é importante fazer isto porque o YouTube reconhece que vocês estão a gostar do conteúdo e vai recomendar para várias pessoas me segue também nas redes sociais porque lá eu posto várias coisas que aqui não consigo postar e podemos interagir mais faz isto no final do vídeo e os links estão na descrição do mesmo agora vamos conferir este som let's go espero que ganhe consciência das coisas que eu estava a dizer que eu não trai ninguém não fiz mal a ninguém e faz parte do meu passado que alguém próximo a mim espalhou na minha família há uns quatro anos atrás e morreu não conheço teu passado mas eu sei do teu presente nem sei que eu do Tik Tok tu és a mãe diferente eu já tava procurado forma tentou manejar tô em fim do sexo e caí no meu celular será que apago na barra? imagino se fosse minha baby penso pouco também tem imagem tantas caras faço uma homenagem será que apago na barra? imagino se fosse minha baby penso pouco também tem imagem tantas caras faço uma homenagem não sei de onde surgiram os mesmos vídeos no momento que já não existiam e hoje estão na internet no contato com muitas coisas é triste ver isso é triste a minha imagem que aumenta com o meu olho mas é o que aconteceu londrina espero que nada possa te avalar quero te ver na neta e a brincar e o vídeo no meu fone vai apagar londrina espero que nada possa te avalar quero te ver na neta e a brincar tem um vídeo no meu fone vai apagar londrina não te aproveites do mal que as tuas passam agora como eu estou a passar pra desir e inventar coisas acertadas precisando a fazer difamação hoje eu estou mal como outras tuas passaram por isso essa voz é da londrina isso é real talk família não espalhem gravam os melhores momentos na memória ok não filmem sério sério hola nino vai temidas oi essa dama só põe corno oi este é moso né oi 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 este rap do Andy Midas é um grande panzeiro esta música eu percebi que ela tem por objetivo conscientizar as pessoas que fazem e que almejam em fazer isso Andy ressalta aqui a importancia da reputação e não se trata de uma ofensa ou algo do tipo a pessoas vítimas desta situação Ele fala do caso da jovem londrina que se tornou viral durante esses dias, vocês estão ligados? Tem uns 4 vídeos dela circulando nas redes sociais, fazendo sexo, por acaso viu os vídeos. Ela também já se pronunciou sobre isto, disse que os vídeos são de 4 anos atrás e esse problema já havia sido resolvido. E os vídeos excluídos da internet, também ficou pasmada como é que os vídeos voltaram a surgir. Isto aconteceu depois que a Netna Hara, uma influenciadora digital, colocaram a boca no trombone e falaram um monte de coisas sobre ela. Quero destacar aqui algumas rimas que eu achei fixe, a primeira é essa aqui que ele começa por dizer o seguinte. Não conheço o teu passado, mas eu sei do teu presente. Dessas girls do TikTok, tu és a mais diferente. Eu já estava a procurar formas de te homenagear. Teus vídeos sexos caem no meu celular, referindo-se aos vídeos da londrina que estão a circular nas redes sociais. Não conheço o teu passado, mas eu sei do teu presente. Nem sei de eu do TikTok, tu és a mais diferente. Eu já estava a procurar formas de te homenagear. Teus vídeos sexos caem no meu celular. Bravo mano, seguindo ele diz, apago ou não apago. Imagino se fosse a minha baby. Penso um pouco também tem minha irmã. Cada salo faço uma homenagem. Quer dizer que ela está com vontade e vai tirar um de mão com as 5 brasileiras. A outra rima, ele diz o seguinte. Dex, desculpa o que vou dizer. A verdade é que ela chupa muito bem. É o que mais eu costumo dizer. Essa rima chegou muito profunda. Saca! Dex é o rapper e membro dos móveis. E acho que também o atual namorado da Londrina. Com esse caso que veio novamente à tona, ele deve estar super atiçado com isto. Quero também destacar o refrão que o ND mandou bem dizendo. Londrina, espero que nada possa te abalar. Quero te ver na net a brincar. Teus vídeos no meu fone vou apagar. Achei da hora esse refrão. Londrina, espero que nada possa te abalar. Quero te ver na net a brincar. Teus vídeos no meu fone vou apagar. Muito bom. No final do som, o ND aconselha as pessoas a não fazerem o que a Londrina fez. Momentos íntimos devem ser guardados na memória e não serem filmados. Depois sobe aí um som com conteúdo semelhante. Só não sei o nome. Se vocês sabem, deixem aí nos comentários. Para quem não conhece a Londrina, ela é aquela cantora maior gata. Que faz aquele culturo no estágio com o computo prata. Vocês estão ligados? Por hoje é tudo família. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem o vosso like. Mantenham-se ligados no canal. Toda semana tenho vídeos novos para vocês. Sagrada Esperança é minha banda. O Rua do Teu Jundungo. Estamos juntos. Até o próximo vídeo. É nóis. Eu fui.